Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa aula de História e Geografia, ok? Então, peguem por gentileza os cadernos de vocês, de História e Geografia, e abram na página 153 de História. Nós vamos dar continuidade aí aos conteúdos que nós estávamos vendo sobre os gregos, tá bom? Então, olha só, na página 153, vocês não têm essa imagem que eu estou mostrando, mas eu vou recordar um pedacinho antes de eu entrar na página, tá? Então, a nossa amiguinha estava nos dizendo o seguinte, que os gregos davam tanta importância para os deuses, que para homenageá-los, eles realizavam festas, rituais e os famosos Jogos Olímpicos, que se tornaram o maior evento esportivo mundial, né? Essa informação eu já tinha dado na aula passada, eu só quis relembrar aí com vocês, porque nós vamos continuar falando um pouquinho hoje a respeito disso, tá? Lá na página 153 de vocês, vocês têm exatamente essa imagem que eu estou mostrando aí, tá? Então, nós temos, observe as imagens que ilustram alguns esportes praticados durante as Olimpíadas na Grécia. Então, aqui nós temos as imagens das Olimpíadas, como era praticado, os tipos de esportes que tinham na época. E aqui nós temos os Jogos das Olimpíadas em 2016. Então, como vocês podem observar, né? Os Jogos Olímpicos ficaram bem diferentes, de acordo aí com a cultura da região, né? E com os avanços tecnológicos também, certo? Ainda na página 153, está pedindo então para que a gente faça uma comparação, tá? Com os Jogos Olímpicos antigamente na Grécia Antiga. E colocar aí algumas diferenças, né? Com aqueles que são realizados hoje, ou seja, atualmente. Então, vamos fazer juntos. Nós vamos colocar as seguintes observações. Lápis na mão, veja se está bem apontadinho. E podem colocar assim, ó. Grécia Antiga. Se quiser escrever Grécia Antiga com caneta ou lápis de escrever, perdão, com lápis de cor, você pode para destacar, tá? Então, Grécia Antiga. Como eram os Jogos? Eram de dardos, lutas, corridas, corridas de carroças. Olha que interessante. Entre outras. E geralmente o prêmio deles era a coroa de louros, tá? Era uma coroa com folhas de louros. Hoje, não se usa mais esse tipo de prêmio, mas na época era muito utilizado. E atualmente, quais seriam os jogos de hoje? Então, a Pro colocou natação, judô, corridas, atletismo, vôlei, futebol e etc. Nós podemos perceber que as corridas já existiam desde a Grécia Antiga e ainda permanecem nas nossas Olimpíadas. E os prêmios atuais são medalhas de ouro, bronze e prata, certo? Então, podem aí pausar a aula para vocês copiarem. E assim que terminarem de copiar, já peguem a sua caneta verde e pode colocar o certinho, para que você saiba que já foi corrigido e que a gente pode estudar aí com tranquilidade sobre esse assunto. Certo? Quando você terminar de copiar, você volta aqui com isso. Bom, para quem já copiou, nós temos também a questão 5 do exercício, que pede para a gente pesquisar o significado do símbolo que representa as Olimpíadas. Na aula passada, nós conversamos um pouquinho a respeito desses símbolos. E aí, a gente hoje vai colocar a definição do que ele realmente significa. Então, vocês vão colocar assim. Os 5 arcos entrelaçados, que são azul, amarelo, preto, verde e vermelho, representam os 5 continentes unidos, porque é um esporte mundial, une os países do mundo todo. Então, esse símbolo representa, então, os nossos 5 continentes. Ok? Copia e põe certinho de verde também. Bom, na página 154, para quem já está comigo, nós vamos continuar falando um pouquinho dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, vamos lá na 154. Veja o que diz aí na página de vocês. Nós vamos ler juntos. E aqui na nossa imagem, eu coloquei apenas os desenhos, tá bom? A leitura a gente vai fazer, eu faço no meu livro e você faz no seu. Vamos lá, então? Rio 2016 estabelece novo patamar para o esporte olímpico e paraolímpico. Turistas do mundo inteiro estiveram no Rio de Janeiro e destacaram a hospitalidade dos brasileiros. Sucesso na realização faz evento entrar para a história. Vamos ver o que aconteceu? Mais do que sinais físicos de transformação, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deixaram um legado intangível ao Brasil. Durante 47 dias, uma parcela do mundo se reuniu no Rio de Janeiro para celebrar o esporte e toda a sua diversidade. Na cidade maravilhosa, lotaram arenas, conheceram nossa cultura, como provaram da nossa gastronomia e, sobretudo, aprovaram a hospitalidade dos brasileiros. Veja que legal. Nesse período, os Jogos do Rio de Janeiro se consolidaram como mais comentados, explicados e compartilhados da história. Com a repercussão, o mundo conheceu um pouco mais sobre as belezas naturais e a incrível riqueza cultural que fazem do Brasil um excelente destino. Então, os países ficaram muito contentes com a nossa espiritualidade, com a nossa gastronomia, que nós temos aí pratos maravilhosos. E segundo o presidente, na página 155 do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Vett, os brasileiros foram grandes anfitriões, ou seja, eles receberam todos muito bem. E o Brasil ganhou vários motivos para se orgulhar. Em Coletiva da Imprensa, Vett lembrou que o convívio com as diferenças e o espírito olímpico também ficaram em evidência na capital prominente. Vivemos histórias simbólicas. Nós tivemos atletas da Ucrânia e da Rússia se abraçando e se parabenizando. E mais do que isso, tivemos a frase da americana para a colega. Levante-se, nós temos que terminar. Esses são os Jogos Olímpicos. Eu acho que nada descreve melhor o espírito olímpico e o fair play do que este gesto e essas palavras finalizou. Então, olha só, pessoal. Nós temos aí, então, esse texto, né, que nos fala um pouquinho aí a respeito. E em seguida, temos o Agora é com você, na página 155. Prestem atenção, porque essa atividade nós não faremos juntas. Eu até coloquei aqui pra você, ó. Pesquisa, ok? Então, é uma pesquisa que vai valer nota pra História e Geografia. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar essas questões, vai responder com letra bem linda, caprichado. E em seguida, você tira a foto e manda pro meu e-mail, certo? Não pode esquecer, porque essa nota já vai entrar aí no boletim de vocês do próximo trimestre, né? Que é esse aí, o segundo trimestre que nós já iniciamos, certo? Então, você vai pesquisar o seguinte. Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro foi a sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Foi o que nós acabamos de ler aí na reportagem. Você vai pesquisar na letra A o surgimento dos Jogos Paraolímpicos. Então, olha só. Pesquise o surgimento dos Jogos Paraolímpicos. Quando ele surgiu? Você vai fazer essa pesquisa e vai responder para a PRO essa questão. Na letra B. O que é preciso para participar desses Jogos? Então, quem tem interesse de participar dos Jogos Paraolímpicos, o que eles precisam ter para participar? Pesquisa e coloca para a PRO também. Na página 156 é a continuação, então, da pesquisa. Já veja que tem mais uma partezinha lá. Vamos virar aqui também. Além da diversidade proporcionada pelas Paraolímpiadas e outros benefícios, esse evento trouxe para o Brasil. Então, a diversidade é a mistura dos focos, né? Mas, quais são os outros benefícios? Coisas boas que, por conta dessa Paraolímpiadas, o Brasil conseguiu? Pode colocar. E, por último, procure em jornais e revistas reportagens sobre a Paraolímpiadas e cole abaixo. Em sala de aula, nós conversaremos. Então, como nós não estamos na sala de aula, vocês virão mandar para mim essa pesquisa para eu corrigir, tá bom? A parte dos jornais e revistas, eu sei que é complicado, que eu não quero que vocês saiam para comprar jornal, não é nada disso, tá? Você pode fazer a sua pesquisa em jornais ou revistas ou em algum site da internet mesmo, tá? Que fale sobre os jogos das Paraolímpiadas. Aí, quando você achar essa pesquisa, se você tiver impressora com tinta, você pode imprimir e colar a imagem. Se você não tiver a impressora, você procura e nesse quadrado aqui abaixo, você pode copiar aí a sua notícia de forma resumida, tá bom? Você pode colocar a manchete lá, a principal, e colocar resumidamente para a ProEscrevendo, se você não tem como imprimir. Não tem problema nenhum, não perderam nota por conta disso, tá? Então, lembrando, ó, páginas 155 e 156, pesquisa, vai fazer individualmente aí na sua casa, terminou, tá lindo, maravilhoso? Tira a foto e manda para a ProCil poder avaliar e fechar a sua notinha do trabalho. Tá joia? Perfeito! Bom, vamos para 157 agora. Na 157, é a ampliação dos saberes. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a índios egípcios e aí, olha o que nossa amiguinha está dizendo para nós. Egípcios gregos e povos da Mesopotâmia, no geral, eram politeístas. O que seriam politeístas? Isto é, acreditavam em vários deuses, mas nessas regiões também viveram povos que cultuavam apenas um deus. Vamos agora conhecer essas religiões? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, da religião desses povos, no que eles acreditavam. Antes da gente começar, perdem o marca-texto, por favor, e vamos marcar aqui, ó, o que é ser politeístas, tá? Então, politeístas, desculpe, isto é, acreditavam em vários deuses. Se não, marca-texto não ajuda, não ajuda de vocês, fica bonitinho, tá? Joia? Muito bem. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o judaísmo. Veja só. O judaísmo, com cerca de 4 mil anos, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história. E o seu livro sagrado é o Torá, tá? Então, olha só que interessante. Eu coloquei um breve resumo aqui na lousa. Mas, nós vamos ler um pedacinho aí, juntamente com vocês. Então, olha na página 157, pra você ver o que diz também aí no seu livro. Com cerca de 4 mil anos, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história, que é pra ler de ler com vocês. Seu livro sagrado é o Torá, que fora revelada pelo próprio Deus. E as sinagogas são o local onde os judeus se reúnem para orações e estudos, tá bom? Então, a igreja aí deles são sinagogas, certo? A prática religiosa se desenvolveu na civilização hebraica, na Mesopotâmia. A princípio, os hebreus eram um pequeno grupo de pastores nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Dividido em três tribos, perdão, dividido em tribos, que recebe mais tarde a denominação de judeu. Então, conduzido pelo seu patriarca, Abraão, os hebreus migraram da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Iraque, a procura de água e melhores pastagens. Na imagem ao lado aqui, ó, no livro de vocês também tem. Nós conseguimos ver o livro sagrado deles, que é o Torá, tá bom? Ficava desta maneira aí. Muito bem. Vamos para a próxima página, 158. Na página 158, vocês têm aí a imagem que eu estou mostrando aqui na aula para vocês, e também tem aí no livro, certo? Vamos ler um pouquinho, ó. Observe o mapa ao lado, nele estão representados os caminhos percorridos pelos hebreus. Veja que conforme os relatos bíblicos, eles atravessaram o rio Eufrates e não permaneceram na cidade de Arã. Isso porque seu líder Abraão receberam uma ordem de Deus para guiar o seu povo até uma aldeia chamada Caraã, atual palestina da Terra Prometida. Então, aí, o mapa mostra exatamente isso, pessoal. Eles mostram a rota do povo de Abraão, lindo que é a setinha em verde. A migração dos hebreus para o Egito, quando eles foram para o Egito, tá? A setinha vermelha. E depois, em Milás, a rota de Moisés, o caminho que Moisés fez. Joia? Aí, aqui são cenas do filme dos Dez Mandamentos, né? É o milagre, ele abrindo o mar vermelho, tá bom? Nessa região, pessoal, os hebreus tornaram-se agricultores, mas diferentemente dos egípcios. Eles não tinham um grande rio no qual pudessem aproveitar as águas para o plantio. As chuvas eram muito raras e o Rio Jordão não era suficiente para mantê-los. Porque nós vimos que os egípcios tinham rios por perto e água abundante aí para ajudá-los na plantação. Os hebreus partiram para o Egito porque as suas terras houve um longo período de seca. E lá eles foram escravizados por 400 anos pelos faraós. Segundo a Bíblia, o profeta Moisés liberou seu povo de volta para a terra prometida. Durante 40 anos, seguindo a ordem de Deus, Moisés tendeu a sua mão sobre o mar vermelho. Então as águas se dividiram em duas partes para a travessia dos hebreus. Conforme a imagem ilustra a intercessão dele. Após a morte de Moisés, coubeu seu sucessor, o Josué, conduzindo os hebreus ao destino esperado. Mesmo apoderando-se de uma parte da Palestina, eles foram dominados por vários povos. Depois de enfrentarem os romanos, aí eles se dispersaram, se espalharam pelo mundo, mas permaneceram fiéis aos seus hábitos e tradições. Eles continuaram aí servindo a Deus, conforme a crença deles e a religiosidade, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo. Aqui na imagem da Trô, nós temos aí a Bíblia. Porque o livro que rege aí a religião do cristianismo é a Bíblia Sagrada, certo? Acompanhe a leitura no livro de vocês na página 159. A origem do cristianismo está na crença dos cristãos, na vinda de um Messias, prometido por Deus para salvar a humanidade. Assim, segundo a visão cristã, esse Messias foi Jesus Cristo, que nasceu em Belém e durante sua vida pegou a igualdade entre todos os homens. Nessa época, a Palestina estava sob o domínio romano. E como os seguidores de Jesus Cristo não prestavam culto aos seus governantes e não aceitavam as várias divindades religiosas romanas, foram duramente perseguidos e muitos foram mortos. Jesus Cristo foi considerado um traidor dos romanos e condenado à morte. O cristianismo é a religião que mais possui seguidores no mundo atualmente. O seu livro sagrado é a Bíblia e os cultos e orações são realizados nas igrejas. Tá bom? Então é um pouco diferente aí cada religião que a tu tá explicando, tá? Então nós acabamos de ver o seguinte, ó, o judaísmo, né? Ele é regido aí e o seu livro sagrado é o Torá, tá bom? Já no cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia sagrada. Outra coisa, os cultos do judaísmo são feitos em sinagogas e do cristianismo na igreja. Então percebam que há diferenças, tanto nos costumes quanto na sua fé, a maneira de acreditar, tá bom? Agora, meus amores, nós vamos falar um pouquinho sobre o islamismo. Veja só, eu deixei a imagem também do livro que eles acreditam. Então olha só, ainda na página 159, tá dizendo assim, Os servidores do islamismo acreditam em Alá, que é o Deus na língua árabe. Então Alá significa Deus na língua árabe. Pra quem não sabe, agora está sabendo, olha só. Essa religião teve início no século VII, por volta do ano de 610. Olha como ela é antiga, gente. Quando o profeta Maomé, atendendo a um chamado do anjo Gabriel, anunciou as bases de uma nova religião para unificar o povo da Arábia. Podem virar a página e irem pra 160. Assim Maomé tornou-se o profeta de Alá e passou a pegar os preceitos religiosos deste Deus. Leia os cinco principais abaixo, olha só. Na religião, então, do islamismo, eles acham que, eles acreditam, né? Afirmar que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. Fazer cinco orações diárias em direção à cidade sagrada de Mérida. Eles têm o hábito de orar cinco vezes ao dia. Dar aos necessitados parte de sua riqueza. Jejuar no mês de Romandã por 30 dias. E visitar a cidade sagrada de Mérida, na Arábia Saudita, ao menos uma vez na vida. Então, aí, são os cinco principais costumes que eles têm, certo? Aí, vamos ver. O livro deles, pessoal, se chama Alcorão. É esse que vocês estão vendo aqui. Olha, tem aí também no livro de vocês, tá? Inclusive, aí no livro de vocês tem a imagem de Maomé, também. Bem, as bases da religião islâmica estão no livro sagrado Alcorão, que é escrito em árabe, língua a ser utilizada por seus servidores e suas orações. As mesquitas são os tempos onde se realizam as orações islâmicas retiradas do Alcorão. Comparando diferentes tipos de religiões e crenças, é possível afirmar que a religiosidade desenvolve um papel importante no modo de vida de uma sociedade. Ela tem a função de agente transformador. Com tanta diversidade e inúmeras informações provenientes de todos os lugares do mundo, A religião ou as diferentes crenças servem como um código moral de seus seguidores, certo? Vamos agora aprender um pouquinho sobre o Budismo, página 161. Veja só, o Budismo é uma religião e filosofia orientais. Fundada por Siddhartha Gautana e o Buda no século VI a.C., Siddhartha era um jovem de realeza local, a região em que se fundada ao Budismo pertence hoje a Nepal, que abriu mão de toda a riqueza da vida mundana para viver com os monges e buscar a iluminação. Depois de encontrar o caminho, ele passou a proferir a sua palavra para os outros monges e tornaram-se seus discípulos. Entre os primeiros ensinamentos de Buda estão as quatro verdades nobres, ou quatro verdades sagradas, que têm como objetivo libertar o seu humano da dor. A filosofia budista acredita que o caminho para a libertação está na consciência que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais, como a meditação e o ió. É uma das maiores religiões do mundo, com milhares de praticantes. No entanto, o Budismo é não-teísta, ou seja, não possui um Deus central, eterno e existente por si só. Vamos ir para esse pedacinho? Então, olha lá, página 161, onde eu acabei de ler. Vocês vão gritar. No entanto, o Budismo é não-teísta, ou seja, não possui um Deus central, eterno e existente por si só. Tá bom? Desde o no entanto até por si só. Beleza. Continuando a leitura. Buda não se acreditava, isso mesmo, não se acreditava numa divindade que devesse ser adotada, ensinou um guia espiritual com seguidores de suas crenças e práticas. Segundo o ensinamento budista, todos os seres possuem encarnações e reencarnações, inclusive os animais e plantas. Por isso, acredita-se que o indivíduo deve ser bom a todos os seres, já que em outra vida pode se experimentar aquela forma. A flor de lótus, ambos símbolos do Budismo, que significa a pureza espiritual e é associada ao aparecimento de Buda. Certo? Aqui nós temos a imagem, então, de Buda. Página 162. Vamos lá? Aí nós temos também um pedacinho que não aparece aí para vocês, mas acompanha no livro ainda. Outro símbolo popular do Budismo, além da florzinha, é a imagem do Buda gordo, que está mostrando aí no livro de vocês. Em cima de moedas para indicar prosperidade. A imagem não corresponde à figura de Siddhartha, mesmo porque ele não era gordo. Acredita-se que tenha sido um dos monges discípulos de Buda, que acabou por ter a sua figura aí associada à abundância, à fatura. Tá bom? Agora nós vamos para o Saiba Mais. Agora o texto está aqui também. Veja só. Budismo e Hinduísmo. O Hinduísmo é a filosofia religiosa mais antiga. E o Budismo tem suas raízes nessa filosofia, tá? Então, pessoal, o Budismo, ele levou em consideração essa filosofia do Hinduísmo. Essas duas religiões compartilham quatro principais semelhanças. Tem coisas parecidas. Olha só. Elas acreditam na reencarnação, ou seja, numa nova vida. Usam a meditação para uma das maneiras de alcançar o despertar espiritual. Praticam o não apego. Ou seja, tentam viver espiritualmente evitando o apego ao mundo material, sabe? Assim, não ficar presa às coisas que tem. E na iluminação. Conseguir por meio de reencarnação a purificação da alma. Então, essa é a crença do Budismo e do Hinduísmo, certo? Agora, nós vamos fazer, juntinhos, o diálogo com o texto. Qual é a diferença entre o monoteísmo e o politeísmo? Então, nós acabamos de falar agora há pouco, né? Um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos colocar o seguinte. Olha só. O monoteísmo. Lembra que mono? Só pela palavra, a gente já sabe, mono é uma coisa só, tá? Vamos lembrar algo. Tudo que é mono é um, tá? Então, quem é monoteísta é porque acredita em um único Deus. Só em um Deus, tá bom? E quem é politeísta, que é o politeísmo, é acreditar em vários deuses. Tá joia? Então, mono é de um. E poli vem de muitos, certo? Então, podem copiar aqui. Monoteísmo é acreditar em um único Deus. E politeísmo é acreditar em vários deuses, como os gregos antigos acreditavam. A joia, cada deus tinha uma função. Lembram disso? Né? Então, pode copiar e em seguida já coloca o certinho. Tá? Depois, nós temos ali, escreva o nome do livro pertencente, na página 163, a cada uma das religiões monoteístas seguintes. Então, olha só, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões monoteístas, porque eles acreditam em um único Deus. E cada um segue um livro, tá? Que determina ali a sua crença. Então, vamos lá. O livro do cristianismo é a Bíblia. O judaísmo, Torá. E o islamismo, Alcorão. Podem completar bonitinho aí com o nome respectivo. E colocar o certinho em seguida de verde. Perfeito. Agora, nós vamos ler cada uma das palavrinhas e verificar se elas estão sendo características do judaísmo, do cristianismo ou do islamismo. Se ela for característica do judaísmo, a gente vai colocar AM. Se for do cristianismo, a letra V. E do islamismo, o A e o Z. Perfeito? Então, vamos fazer juntinhos também. Jerusalém, Bíblia e Alá. Vamos verificar aí o que vocês acham? Olha só. Jerusalém é correspondente à característica das três religiões. Ela envolve o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, você vai colocar as três siglas, separando aí com o tracinho igual eu fiz. Então, as três acreditam aí em passagens de Jerusalém. Tem aí a ver com essa localização. A Bíblia, como nós acabamos de ver, é o livro que rege o cristianismo. Então, põe o V. E Alá é o deus do islamismo, certo? Põe a Z. Agora, nós temos sinagoga, igreja e meca. Olha só como vai ficar. Sinagoga, nós vamos colocar AM, porque é o templo dos judeus. Igreja, o templo do cristianismo, letra V. E meca, nós vamos colocar o AZ, que é a característica do islamismo. Tá? Vão colocando as letrinhas e, em seguida, já pode ir colocando certinho de verde para tudo aquilo que você está corrigindo. Dá pouco certinho. Muito bem. Agora, nós temos Moisés, Torá e Jesus Cristo. Então, veja só. Moisés se encaixa tanto na história do judaísmo quanto do cristianismo. Tá bom? Torá, nós vamos colocar aí. Faltou uma letrinha aqui, pessoal, mas pode colocar, tá? É AZ, tá? Aqui, deixa eu mudar a cor. Vou tentar fazer o Z. Vamos ver se dá certo. Ó, o AZ, deu. AZ, que é do islamismo. E Jesus Cristo, que é do cristianismo. Beleza? Pode colocar aí as letrinhas correspondentes e o certinho de verde. Joia! E, por último, Alcorão, Hebreus e Mesopotâmia. Veja só. O Alcorão é do islamismo. É o livro sagrado que eles utilizam. Os hebreus envolvem tanto o judaísmo quanto o cristianismo. E a Mesopotâmia, a gente vai colocar aqui de judaísmo, certo? Muito bem. Então, cada lugar, cada nome, cada objeto ou cada povo já tem aí a sigla correspondente. Conseguiram? Parabéns! Vamos agora para a página 164. Na página 164, está pedindo para você escolher e pesquisar uma cerimônia ou celebração realizada em sua religião. E registre as informações de espaço abaixo. Então, eu vou explicar direitinho. Cada um de nós temos uma crença, uma religião, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai ser individual, você vai fazer aí com a sua família, tá bom? Você vai pesquisar, não precisa pesquisar na internet, pode até pesquisar com o papai, com a mamãe, quando eles estiverem um tempinho. Você vai pesquisar com a sua família, ou se quiser usar também o recurso aí da internet, fique à vontade. Veja o que é mais fácil. Alguma celebração que a sua religião comemora, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, tem religiões que comemoram a Páscoa, o Natal, tá bom? Então, você vai ver, mas tem que ser uma cerimônia religiosa. Você vai escolher apenas uma e vai colocar aqui dentro, tá pronto? Qual você escolheu e como é feita essa comemoração de acordo com a sua religiosidade, tá bom? Essa é pessoal, e aí você capricha aqui para mim, certo? Aí, vamos para a próxima página, que é a liçãozinha de casa, que eu vou deixar para vocês realizarem. E na próxima aula de História e Geografia, a gente faz a autocorreção, tá? Essa lição está na página 170 e na 171, a lição de casa 2. Nós já estudamos um pouquinho também sobre o processo de mumificação. Lembra disso? Havia uma pesquisa para ser feita e eu não pedia pesquisa, a gente fez juntinhos em aula. Então, você vai voltar um pouquinho para você relembrar os conteúdos aí que falam sobre o processo da mumificação dos egípcios. E você vai enumerar a ordem que é feita a mumificação, tá bom? Então, tem várias partes, né, que eu expliquei, que não é tão simples assim. Até a pessoa conseguir passar por todo o processo, envolve um monte de coisas. Então, você vai falar, professora, dessas informações que estão aqui, qual é a primeira coisa que eles fazem? Foi o número 1. E a segunda, o número 2, vai fazer a ordem correta. Entenderam? Ótimo. Depois, no segundo exercício, tá assim, você já ouviu falar sobre a reta de Troia? Então, olha só, para quem já ouviu, perfeito. Pro não conheço, também não tem problema, porque aqui tem um texto explicando um pouquinho para vocês a respeito da guerra de Troia. Em seguida, vocês têm aqui uma versão lendária sobre a guerra que envolveu gregos e troianos, habitantes de uma região da atual Turquia. Aí, você vai ler aqui a guerra de Troia, certo? Quando você terminar de ler, você conheceu a versão lendária sobre a guerra de Troia. Então, você vai ter conhecido, porque você vai ter acabado de ler, tá? Agora, você vai pegar no final do seu caderno, na seção Brincar e Aprender, a imagem de um vaso muito comum entre os gregos na Antiguidade. Nele, geralmente, eram decorados cenas da vida grega. Então, eles pintavam esse objeto, eles pintavam o vaso com desenhos de deuses que eles acreditavam, jogos, mitos, guerras, entre outras coisas. Tudo que era do costume deles da época, que representava alguma coisa da época, tá? Então, você vai agora tirar esse material lá do Brincar e Aprender e você vai desenhar o que mais me chamou a atenção da guerra de Troia. Então, desse pedaço aqui, ó, da guerra de Troia, tá? Então, você vai ler tudo e nesse pedaço, nesse texto que fala da guerra de Troia, o que mais te chamou a atenção? Aí, você vai pensar e vai desenhar aqui, ó, tá na página 175 no material de apoio. Você vai fazer o desenho aqui, tá bom? Daquilo que mais te chamou a atenção e vai pintar bem lindo esse jarro aí. Combinado? Deu pra entender a tarefa? Perfeito! Então, meus amores, não se esqueçam que toda terça e quinta, agora, a gente tem a nossa live especial com toda a turma, tá bom? Não se esqueçam de estar aí presentes na live. E hoje, eu deixei um recadinho especial pra todos, veja só. Eu fiz aqui uns lembretes, tá bom? Porque é muito importante que todos vocês tenham essas atividades realizadas para que eu possa dar nota, para que você não fique sem nota. Então, há muitos e muitos tempinhos atrás, eu já dei aí pra vocês realizarem a página de português, a 31 e a 32, que era uma produção de custo, tá? Vocês deveriam me encaminhar por e-mail. A grande maioria já me encaminhou, mas aqueles que ainda não fizeram, ó, apresta aí. Depois, a página 42, também eu pedi pra me encaminhar por e-mail, que era um cartaz da campanha publicitária, tá bom? Também, já faz bastante tempo que eu dei, a grande maioria já me entregou. Mas se você ainda não fez, passa bonitinho e me encaminha por e-mail, tá bom? E aí, eu coloquei dois lembretes importantíssimos, olha só. Na aula do dia 9 do 6, eu dei uma atividade avaliativa de história e geografia. Então, quem ainda não fez essa atividade avaliativa, entra na aula do dia 9. Lá no questionário de frequência, tem a atividade. E faz a atividade pra eu poder corrigir e dar a nota. A mesma coisa, no dia 10 do 6, tem a atividade avaliativa de português, tá joia? Então, se você, assim, por algum motivo, não conseguiu ainda acessar essa aula, de repente você teve algum problema, mas agora que você está usando a internet, que está com a gente na aula, entra nesses dois dias e faz as atividades avaliativas. Essa joia! E hoje, a atividade de história e geografia que eu pedi, da página 155 e 156, que é a pesquisa sobre os jogos paraolímpicos. Então, faça um bonitinho aí a sua pesquisa, depois tira a foto e me encaminha por e-mail, tá bom? Eu acredito que todo mundo que acompanha a aula diariamente, só terá o trabalho de história e geografia pra me entregar. Mas aqueles que, por algum motivo, tenham se atrasado, então eu coloquei tudo bonitinho aqui pra você se organizar também, tá joia? Qualquer dúvida, lembrem-se, tá? Tem o e-mail da Procila e da Prodaiane aqui, qualquer coisa é só escrever pra gente, tá joia? Então, uma linda semana aí pra todos, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula, pessoal. Beijo grande! Tchau, tchau!